Fala aí turma, mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou cantar essa música linda demais da conta de Henrique Juliano, O Céu Explica Tudo, espero que vocês gostem, quem gostar deixa aquele joinha que me ajuda demais, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Bora cantar que a moda é top, vamos lá sim Eu amarrotei tantos lençóis, era só eu, nunca era nóis me dava bem no singular Bastou uma noite, um beijo na boca, um ficar comigo pra vida toda nós dois sem roupa, olhando pro céu, imaginando a gente de terno e vel Céu, explica tudo, pros nossos corações As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo, o amor é feita a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta, a lua O céu explica tudo, pros nossos corações As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo, o amor é feita a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta, a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta, a lua Adivinha o que que cê é no meu céu Adivinha o que que cê é no meu céu Chuta, a lua